O meu departamento de marketing, ele é um departamento de tom de voz de marca. Tem um paralelo que é interessante, você está falando das lojas, né? Que eu queria trazer aqui, que a gente pega o Rolex, né? Ela é mais uma joia do que um relógio, né? E eu acho que vocês conseguiram traduzir isso também com a Compeag, né? Com as empresas que você tem. Como é que dá o valor para a marca? Além do afetivo aqui, que você fala lá, Jotinha, eu lembro, cara, juro, da casa da minha avó, todo mundo tem uma gaveta, né? Escondida. Escondida, mas aonde que você consegue posicionamento da marca, que também é importante? Justamente nesse aspecto de, só para vocês entenderem um pouco, tentar tangibilizar aqui como que a gente funciona. A gente não, hoje o meu departamento de marketing, ele é um departamento de tom de voz de marca. Então a gente trabalha, a gente entende que Copenhagen tem que trabalhar muito mais o branding e a comunicação do que só o aspecto funcional, né? Do trade, né? O trade, ele é uma, como se fosse uma apêndice do que a gente desenvolve em tom de voz da marca. Então a gente primeiro começa entendendo que nós somos presente em forma de chocolate e aí a gente amplia o nosso espectro de atuação de quem são os nossos competidores. Legal. Uma forma de inovação que eu acho que é bem tangível para quem está nos ouvindo aqui é vocês imaginam que lá em 2015, 2016, que a gente estava num momento econômico um pouco mais difícil aqui, a gente brincava que era o ano das sacolas vermelhas nos shoppings. O que a gente fez? A gente transformou o panetone, que era um produto de alto consumo nas mesas de Natal, e no mês de dezembro, onde todo mundo gostava de comprar o panetone. Trouxe valor agregado, porque a gente investe muito em embalagem, na experiência de compra, em cada detalhe ali. Trouxe as submarcas muito fortes para trazer ainda mais indulgência e valor percebido. Então hoje você tem o panetone, língua de gato, o panetone das grandes marcas. Trouxe um premium de preço, conseguiu subir o preço do produto, porque ele não é mais um panetone, ele é um produto de presente. E naquele momento onde o varejo como um todo retraiu, porque o poder de compra do consumidor diminuiu, o presente Copenhagen se tornou relevante como um presente de Natal. Então dar um produto de R$120, ele é o que dá acesso, porque hoje com R$120 você não compra uma camiseta. Mas se você chegar com uma sacola vermelha com um panetone de um quilo da Copenhagen para dar de presente no Natal, você está dando um presente com memória afetiva, com valor agregado, com sofisticação, e é um presente acessível de R$120.